Ei, incrível vomitador! Como vai você? Você pode vomitar agora, definitivamente. Ok. Novamente, eu me pergunto... Meu, é simplesmente cruel programar um robô pra vomitar. Por que alguém faria algo assim? Tipo, eu já falei que eu não deveria me preocupar muito com esse tipo de coisa, os absurdos existentes no universo absurdo desse jogo, mas aquele absurdo é mais do que os absurdos de costumes. Só dizendo, eu tô meio perdido aqui quanto a onde eu devo ir, mas ok, aqui é 48 e eu... Eu não me lembro da volta que você tem que estar aqui. 47, eu tava querendo avançar um pouquinho ali, mas... Bom, a propósito... Isso aqui é o Rockman 100KX, não o Quint. Eu sinto muito. Eu sabia e mesmo assim eu não reconheci ele. Uma absoluta ver... Takeshi! Como é que eu não tinha visto Takeshi ali? Eu não tenho a menor ideia. Mas Takeshi estava ali. E não há dúvida alguma sobre isso. Ok. Enfim. 40. Footloose. Ok. Por alguns momentos, eu pensei que teria uma versão 8-bit da música do filme. E honestamente, eu... Olha, qual é? Eu estou um pouquinho decepcionado que isso aqui não se chama... Não usa o que eu disse. E ao mesmo tempo, eu meio que estou esperando, sei lá... Um João Travolta 8-bit aparecendo aleatoriamente aqui em algum momento, mas... Enfim. Qual exatamente é o motivo desse nome? Boa pergunta. Honestamente, o Mega Man já, no geral, fica com o pé solto, considerando a frequência com a qual ele salta aqui. Mas, sei lá, isso não parece a fase mais saltitante do mundo. A gente já teve fases muito mais saltitante. Ok. Aquele Meadow estava determinado. Intrigante. Ok, vai! Uau! Ele simplesmente fica tão completamente em cima do caminho ali. Mas, enfim. Outro scroll lento novamente. Que nem aquela fase baseada na fase do Cossack. Tá aí uma similaridade entregante. E eu morro bem no final ali. Ok. Eu estou simplesmente levando pancadas demais, feito um tolo. E eu percebo que utilizar sal aqui é uma boa ideia. Não, 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 não. Utilizar mágica? É uma ideia melhor. Especialmente considerando que os inimigos estão todos indo direto na sua cara. Então, tudo bem. Sai fora com seus escudos. Eu cortarei seus escudos em metade. E muito mais do que metade, se for necessário. E pronto. Assim, ele fica lá sendo o torrete mais eficaz possivelmente imaginável. Eu só... Tudo moleza. Ou isso atravessa, inclusive, as defesas daquele porco espinho. Tá aí algo tremendamente eficaz. Só a propósito. E aí, nunca se esqueça de sair deslizando. Eu não sei o que eu coletei ali. Eu sinceramente não tenho a menor ideia. Quer saber? Considerando o que ocorreu ali, o tempo não ter parado e etc. Acredito que aquilo, no fim das contas, era um W-Tank. Mas eu não me lembro a quantidade de Ws que eu tinha pra realmente verificar isso. Mas... Ok. Isso aqui é um belo uso daquela língua de sogra. Com certeza. Muito bem utilizado. E... Ok. E a gente já teve algumas fases que utilizaram a língua de sogra de Mega Man 9 aqui antes. Mas isso é provavelmente a melhor versão desse tipo de tentativa. Ok. E agora a gente tá... Não! Eu não tive... Hum... Existe alguma maneira de você manipular aquele mitoom pra ele remover o escudo? Porque, sei lá, eu sinto que deveria haver. Mas, quer saber? Eu acho que a melhor maneira de lidar com isso tudo aqui é simplesmente eu usar o escudo de fogo. Correto ou errado? Ou isso não atravessa? E... Yeah, isso... Isso só vai dar errado. Eu tenho que esperar o autoscraw lento fazer as suas funções, senão isso não vai dar certo. Yeah, ok. É legal utilizar armas extras, sem dúvida alguma, mas... Devido às trajetórias, à quantidade de projéteis que você pode ter de cada vez, é melhor simplesmente utilizar o Buster básico aqui. Yeah, aqueles mitos com seus escudos vão ser um problema. Mas eu acho que dá pra mitigar simplesmente diziando. Mas eu enfatizo... A possibilidade e a incerteza. Ok. Tentar não atingir... Ok, isso fica pra trás aqui. Se eu olhar pra trás... Oh, go ahead! Por que eu fiquei na beirada? Por que eu fiquei na beirada? Por que eu tô, tipo, basicamente viciado em ficar ali na beirada como se fosse uma boa ideia? Tipo, algo na minha mente. Basicamente, tava dizendo... Hum... Sim, isso é perfeitamente seguro. Perfeitamente seguro e você não vai ser atingido quando... Ué, quer saber? Não atire nele. Não atire naquele mito. Yeah, ok, ok. Vamos ver o que exatamente eu consigo fazer se eu não atirar naquele inimigo. Simplesmente salte em volta dele. Ok. Saltar em volta dele é plenamente válido. Eu continuei atingido ali. Que foi triste, mas... Oh, isso foi preocupante. Oh, não. Oh. Oh, novamente. Brilhantes maneiras de se utilizar essa mecânica. Absolutamente incrível. E, tipo, isso aqui é um auto-scroll lento. Que não parece horrivelmente lento. E isso como uma maneira também de você entrar no final. Muito, muito bom. Uau. Esse chefe... Não era o que eu imaginava. Ok. Será que ele teve isso? Ah, isso é uma versão desse chefe que teve sua programação alterada pra não ser completamente aleatório, na verdade. Considerando quão ruim esse chefe é no Mega Man 6, isso aqui parece, tipo, plenamente razoável e não algo que exige que você utilize Silver Tomahawk ali. É Silver Tomahawk, o nome daquilo é de prata? Porque, tipo, não é amarronzado que seria mais cobre do que qualquer outra coisa. Quer saber? Tanto faz. Não importa. Vamos sair. E agora vamos... Por que o jogo te deixa ali, ao invés de simplesmente jogar aqui imediatamente, direto nas simulações? Bom, porque ali é onde tá todo mundo hospedado, mas mesmo assim... Ok. Eu já... Já tô vendo a receita óbvia aqui. Haha! Isso era mais um atalho do que qualquer outra coisa. Ok. Seria legal se aquilo fosse algum tipo de segredo, mas não era, afinal... Ok. O fim de Needleman. Meu, por um instante eu não prestei atenção ali no que eu estava observando e eu li aquilo como... The End of Nestlé, man. Quem é o Nestlé, man? Eu não tenho a menor ideia. É tipo... Sei lá, uma versão humana do Coelho Nesquik. O que raios isso sequer seria? Eu não tenho a menor ideia. Ou já sei, eu já sei quem seria Nestlé, man. É tipo... É... Ele seria igual o Sonic, man. Utilizando um chapéu ali com um visor. Só que é um chapéu de Coelho, ao invés de um chapéu Sonic. E eles são arquirrivais. Cada um tentando ser um fanboy maior do que o outro. Ahn... Isso parece como... E é isso... Isso são duas opções. Peraí. São dois caminhos. Será que eu... Eu estou curioso. Oh, eu peguei o caminho correto. Acidentalmente. Ahn... Fascinante. Oh, literalmente é o lixo da fase do Sparkman. Ok. Isso é uma fase que está contando uma história, sem dúvida alguma. Mas se esse é o fim... Se este é o fim de Needleman, isso significa que ele provavelmente vai acabar completamente enterrado em lixo. Da mesma maneira que o Dr. Wily acabou enterrado em lixo no Mega Man 3. Então, quer saber? Combina. Se bem que o Dr. Wily definitivamente sobreviveu a ser enterrado no lixo. Então, sei lá. Vai ver. Ele persiste. E sobrevive. E... Aceita o lixo. Ok. Eu não sei como eu poderia... Oh, eu sei exatamente como eu poderia. Eu fui burro. Eu fui muito burro. E os meus instintos foram covardes. Se os meus instintos fossem simplesmente seguir em frente. E ser ativo. E desviar. E saltar. Isso daria muito certo. Mas não tem... Ok. O que é isso? Nós temos duas opções. Isso me preocupa. Ok. Eu vou sair da água. Porque, sei lá. Isso parece um pouquinho mais saudável. Considerando os etietis que eu estou vendo aqui. Eu não sei se isso é realmente mais saudável ou não. Mas tudo bem. Indiferente. Aquela escuridão foi um pouco preocupante. A propósito, eu estou percebendo. Eu estou percebendo. O quê? Espera aí. Isso ali era, tipo... Um resultado de um caminho alternativo. Quantos caminhos alternativos existem nesta bendita fase? Eu não sei. Mas quer saber uma coisa? Que me deixa feliz nesse momento? Todas as fases que eu encontrei até agora. tiveram somente um elemento de energia ao invés de ter mais de um. Se bem que, para ser perfeitamente honesto... Oh, isso é criativo. Para ser perfeitamente honesto, eu acredito que existe uma grande chance de Rush Coil salvar o dia. Ah, mas... Ok. Tenho que destruir mais lixo para deixar o Rush Coil realmente salvar o dia aqui. Ai! Ai! Ok. Isso foi feio. O que eu queria dizer é que provavelmente foi proibido ter mais de um elemento de energia. Isso é complicado. Eu não gosto desses bichos. Eu não gosto deles. Ninguém gosta deles. E eles estão extra rápidos aqui. Provavelmente era proibido ter mais do que um elemento de energia na fase. Porque isso só traria sofrimento para os jogadores. É isso. É isso que eu queria dizer. Nada mais e nada menos. Ok. Isso aqui é bem menos pior do que eu tinha dado crédito. A propósito, são só as plataformas rápidas. Tipo, que tem design de inimigos inconsistentes e terríveis. Mas... Ok. Eu tô vendo, tipo, os inimigos se mexerem tão rápidos aqui. E de uma maneira tão frenética. Que eu penso... Ok. Eu tenho que simplesmente saltar na primeira vez possível. Não. O que eu tenho que fazer aqui é simplesmente observar. Se bem que pra falar a verdade... Entender... Uh... Ok. Aquilo foi intuitivo de alguma maneira. E é, não, não, não. Se precisar de levar o dano ali, era a melhor coisa que eu poderia ter feito. Não há dúvida alguma quanto a isso. E agora... Sparkman vai sofrer um curto-circuito. E aí, o... Peraí. Oh. Sparkman está aqui. Eu pensei que você fosse lutar contra o Needleman. Mas não é o caso. Ok. Você vai lutar contra o Sparkman. Aí depois vai lutar contra o Needleman. Eu compreendo. De algum modo. Ok. Isso foi uma sequência de recompensas legais. Mas eu quero ver o que nós temos por aqui. Uma mensagem. Expulso de casa. Ninguém vai pra esquerda? Honestamente, eu acho que todo mundo que já jogou qualquer outro Mega Good é paranoico com opções existentes e aberturazinhas, etc. O que extra se qualifica como verdade se você também estiver jogando Crash 4 ao mesmo tempo. Isso oferece uma dose extra de paranoia. Nossa senhora! Esses saltos aqui são complicados. Esses saltos não são brincadeira. E eu tô surpreso que eu consegui fazer alguns deles de boa, mas... Ok. Lembre-se que deslizar é extremamente... Tipo, só deslize. Deslize, escorregue, estenda a possibilidade ali de você pular. E agora a gente vai lutar contra você, correto? Gemini Man! Ok. Quer saber? Eu deveria ter notado que seria isso. Simplesmente considerando o fato de ter uma menção sobre aqueles dois. Ok. Quer saber? Dane-se. Chuva! Debaixo d'água! Tão absurdo quanto o episódio de Bob Esponja. Bom. Tão absurdo como Bob Esponja em si, eu deveria dizer. Mas... Uau! Qual seria a sua fraqueza, meu amigo Gemini Man? Ok. Vamos tentar concreto e vamos tentar sal. Concreto parece... Ok. Sal? 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 Cobras? Cobras? Espera aí. Cobras não é a fraqueza dele de qualquer maneira? Sim. Sim. Sim, é. Então eu não sei exatamente o que eu estava pensando ali, mas tudo bem. E a fase continua. Ei, Needleman! Olá! Eu salvei o seu território. Eu pensei que eu ia enfrentar o Needleman aqui, mas... Não, ok. Simplesmente... Robot Master versus Robot Master. A luta. Uma noite em Zênado. Tipo... O jogo? Eu possivelmente entenderia mais isso aqui se eu tivesse jogado Zênado, provavelmente, né? Ou... Ok, o planeta mais perigoso do sistema solar... Não! Não! Isso aqui definitivamente não tem a ver com Falcon. Eu acredito. Eu tenho quase certeza que nenhum... Ok. Isso é uma referência a alguma coisa, mas o quê? Eu não sei. Provavelmente algum jogo obscuro de NES do qual eu nunca ouvi falar. Porque, meu, é meio impressionante que exista a possibilidade ainda de ter jogos de NES que você nunca ouviu falar, mas a possibilidade definitivamente existe. E jogos estão sempre sendo descobertos a qualquer momento. Eu pensei que isso não seria morte. E esse foi um salvo simplesmente extremamente fraco. Mas, é, tipo, lembra daquele jogo de macacos incompleto que foi pensado que ele era mentira e não existia, mas aí encontraram a versão quase completa dele e dumparam na internet. Pois é. É isso... O que eu tenho a dizer. Honestamente, isso faz eu acreditar que, tipo... É, Bibis 2, tem uma genuína chance de ser um jogo de verdade. O que é um pouquinho insano de se cojetar. Mas, insano ou não? Yeah. Acredito que a chance existe. A chance absolutamente existe. Tecnicamente, toda chance existe, não importa o que, tem sempre um 0,1% a não ser que seja uma certeza absoluta. Eu não sei exatamente do que eu estou falando, mas... Aham! Ok! O roxo é uma cor que altera a gravidade. Fascinante! O jogo está explicando isso porque... Peraí, continua roxo. Então, deixa pra lá. O que eles estavam dizendo? Eu não sei, eu não prestei muita atenção no que estava sendo dito ali. Mas, tudo bem. Ok! Isso parece um pouquinho complicado. É bem mais fácil do que parece. Apesar de eu ter sido atingido ali. Ok! Ok! Pensei que eu ia simplesmente... Peraí, um instante. O que é isso? Eu não sei. Evidentemente, esses espinhos de cor diferente têm algum propósito. Mas, eu não consigo prontamente identificar isso. Bom, eu só digo porque eu não queria encostar neles sem estar com o tempo de invencibilidade. Mas, tudo bem. Espinhos azuis continuam me deixando cheio de dúvidas aqui. Ah! Cheio de dúvidas, ok. Só que é um pouquinho mais embaçado do que parece. Você tem que saltar ali, ao invés de simplesmente escalar lentamente. Que realmente parecia com o tipo de coisa que você deveria fazer. Mas, yeah. As aparências enganam e ali, com certeza. Basicamente, você nem precisa das escadas aqui. Mas, elas auxiliam que você se centre. Ok, então. O jogo quer que a gente utilize o Rush. Eu acho. Quer saber? Como sem Rush, pelo menos... Mas, hein? Pelo menos, nós temos algo concreto. Oh! Aquilo não te mata instantaneamente. Eu estou, sinceramente, um pouquinho surpreso. Mas, ao mesmo tempo, confuso sobre... Se o jogo queria que a gente fizesse isso ou não. Mas, isso foi uma fase com ares bem diferentes. Eu gostei. Ok. O covil do líder alienígena. A quem a gente estava... Oh! Ok. A gente usou concreto. E concreto, nós utilizaremos novamente. Ó, qual é? Deixa eu, pelo menos, te atingir um pouquinho mais. Hum! Essa música... Uou! Eu acho que eu vou acabar morrendo. Essa música... Parece exata... Oh! Eu estou... Profundamente decepcionado. E eu vou ter que enfrentar ele agora. Um pouquinho mais a sério. Mas, e é? O que eu ia dizer aqui? Tipo... Eu ia dizer... Hum! Será que isso aqui é uma música que utiliza um chip extra? Não. Isso é uma música 16-bit. Criatura. Porque eu estava pensando... Que seria do mesmo jogo ali. Eu não tenho certeza. Mas eu definitivamente estava. Ah! Qual é? Peraí. Ele é Júpiter ou Saturno? Eu sinceramente... Não, não. Ele é definitivamente Saturno. Júpiter... Não é o voador? Eu acho que o Júpiter é o voador por algum motivo. E eu achei esquisito toda vez que eu joguei Mega Man 5. Bom, tanto faz. Ei, nós temos um alerta. Ok. Máquina quadrada. Certo. Ok. Em algum lugar no Tier 9. Ah... Tá bom, então. Lá vamos nós. Saindo. E depois voltando. E... Olha... Quer saber? Tanto faz. Tier 9. Lá vamos nós. Por que... Um Tier acima? Eu não sei. Slide. 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 Ah... NPCs ali assistindo... Tem mais humanos nesse lugar. O quê? Eu estou genuinamente chocado com isso. Pensei que só tivesse exclusivamente o Dr. Light ali. Talvez o Dr. Wire. Mas, enfim... É, é. Hora de lidar novamente com a máfia. Sim, sim. Mega Man também está cansado desse tipo de coisa. Mas, é. Você não é um quadrado. Você continua sendo um octógono. E o Mega Man está tendo questões completamente plausíveis aqui sobre... Ah, você não é uma máquina do Cossack. Etc. Oh, meu Deus. Ele está falando sobre matemática. Ah, ok. Vamos. Third Man. Oh, é hilário tratar o sobrenome de qualquer chefe como sendo man. Simplesmente é hilário. Ok, você não soa muito... Uh-oh. Não soava muito diferente. Ok. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é incrivelmente assustador. Ah, não. Foi uma boa ideia. Absoluto terror. Absoluto terror. Ok. Incrível. Incrível. Inacreditável. Chefe de qualidade. Chefe de alta qualidade. Realmente, você não reaparece imediatamente ali. Mas... Eu acho que isso é a melhor luta até agora. Sem dúvida alguma. Tudo aqui, de alguma maneira, acaba sendo intuitivo. E eu não sei nem como isso acontece. Mas... Ok. Vamos lá. Com cuidado. Ó, qual é? Não seja simplesmente atingido. Feito... Um idiota. Infelizmente, idiota eu sou. Não gosto disso. Oh, eu não preciso saltar. Eu não preciso saltar. Ok. Isso era muito mais simples do que realmente parecia. Esse ataque aqui... Ele é simplesmente incrível. Uau. Eu tinha 10 maneiras de desear e eu não fiz isso. Esse aqui também... Completamente incrível. Ai. Não deixe... Ok. Mais um. E você já era. Se eu acertar... Ok. Isso foi ótimo. Isso foi extremamente ótimo. Mas, enfim... Seus cálculos... Perfeitos... Perfeitos. Absolutamente incrível. Mas você não... Peraí. Será que... Teve... Uma... Contagem ali? Eu não tenho certeza disso. Mas... Enfim. Tanto faz. Vamos sair daqui. E vamos retornar ao que a gente estava fazendo. É bem capaz do jogo ter sinceramente contado o tempo. Hum... Mas como o cálculo funcionaria? Considerando as vezes que eu morri ali. Eu não tenho certeza. Ok. Você tem uma... Ok. Quer saber? Eu acho que eu vou fazer a sidequests, etc. Em off aqui. Só para não quebrar... O ritmo. Aqui das coisas. Dependendo da situação. Se tiver algum... Desafio ali. Aí eu... Que parece interessante. Aí eu... Deixo para fazer? Eu não sei. Eu não sei. Olha, eu estou decepcionado com o fato... Do nome do autor ser Scatman's World. E não o tema da fase. Porque... Bom... Explicações não são necessárias para tanto. Mas ok. Nós temos plataformas da fase do Gutsman. Sendo mais utilizadas como... Rataformas do Wineset. Robôs com... Ok. Basicamente significa... Ei. Utilize fogo. Ok. Isso parece extremamente interessante. Ok. Eu sabia que isso aqui seria mais ou menos um remake da... Ok. Isso... Ou é infinito. Ok. O fato disso aqui ser infinito... Meio que... Remove um pouco... Do interesse... Do que está acontecendo aqui. Mas é ok. Simplesmente... Mantenha o escudo funcionando. E é... Não, não, não. Acho que o conceito... Pera aí. São as plataformas do Crashman. Crashing World. É o nome dessa fase. Afinal... Por que eu chamei de plataformas do Gutsman ali? Olha, honestamente. Tem gimmicks... Muito parecidas aqui de vez em quando. Ok. Eu poderia ter coletado aquilo, mas não. Ok. O vazamento de petróleo. Tente não acender a si mesmo. Ok. Pelo menos... Nós temos luzes aqui. Não por muito tempo. Mas... Luzes... Existem. Ok. Isso... É... Uma maneira... Isso é tão... Absurdamente criativo. Que eu não... Ok. Sinceramente não sei o que fazer aqui. Ah... Quer saber? Eu tanto não sei que... Ok. Abandonar... O lugar... Era o que eu deveria ter feito ali. Bom de se saber. Bom de se saber. Eu simplesmente estava segurando... Isso... Isso... Uff... Ok. É só não cair aqui... Que tudo vai dar certo. Não é nem difícil. Ok. Isso aqui é, no entanto. Assustador. Tão... Tão... Extremamente... Assustador. Que você não acreditaria. Ok. Eu não caí ali. Eu acho que já dá pra pegar a escada. Yeah! Extremamente incrível. É basicamente pegar o conceito da fase do Crash Man. E fazer funcionar melhor, de certa maneira. Ok. Buracos. Eu não posso arrumá-los porque eu sou uma placa. Ok. Não tem buracos em frente. Informação importante foi dada aqui. Olha. Eu posso, gente... Tipo. Ficar spameando isso aqui pra cima. Ao invés de ficar segurando isso. Tipo. Isso era... Intenção. Por... De trás. Disso. Então, ok. Mas eu vou... Manter... Isso aqui como... Do mesmo assim. Eu pensei que eu estava seguro. Eu não estava. Mas... Ah, não, não. Simplesmente... Mantém isso aqui. Desde que eu não acenda nada... Oh, oh. Vai dar tudo certo. Oh, oh. ThanosBot. A propósito. Com aquelas cores. Por que tem um ThanosBot por aqui? Eu não sei. Mas... Tinha um ThanosBot ali. Ok. Vamos... Fazer isso aqui com mais... Eu digo... Que eu vou ser mais cauteloso. E imediatamente... Faço o oposto disso. Como de costume. Bom, para falar a verdade... São as mesmas cores desses robôs aqui. O que combina, certamente. Foi intencional não... Oh, dá para você manualmente... Controlar o giro... Aqui dessa arma. Oh... Tá aí algo interessantíssimo. Ah, o que fazer aqui? É, eu vou... Eu vou fazer chover. Eu vou fazer chover. O que é isso? Oh, meu Deus. Eu... Sinceramente não sei... O que o jogo iria querer de mim ali. Tudo parecia... Sinceramente como... Uau, o negócio nem acendeu. Aquilo simplesmente parecia como a pior coisa do mundo. E... A pior coisa do mundo, aquilo basicamente foi. Mas ok. Muito cuidado. Não... Seja instantaneamente morto no primeiro quadro. Ok. Aqui eu não sei. Tipo... Se eu ficar ali embaixo... Eu acho que não deve ter buracos nem nada. É, tem... Um inimigo ali que pode te atingir. Mas tipo... Eu acho que assim que você chegar... Ahn... Nos Thanos... A melhor coisa a se fazer ali... Ok. Chegamos... Na terra de Thanos... Então... Eu vou fazer chover. Faça chover. Elimine... Os Thanos... E você sobreviverá. Ok. Agora eu posso ver. Certo. Tem mais algum Thanos ali. Não, sem nenhum Thanos. Então a minha estratégia... Funcionou. Ok. Nós temos Thanos. Nós temos Thanos. Thanos está por aqui. E... Eu vou jogar sal nele. Ok. Serviu. Serviu... E funcionou. Ahn... Isso é um maneiro esquisito de utilizar essas... Guts plataformas aqui. De onde elas vieram mesmo? Pois é. De onde elas vieram? Boa pergunta. Eu gostaria de saber exatamente também qual é a intenção de lidar com os Thanos bots. É mesmo mudar de arma aqui? Eu não sei. Algo assim? E é ok. Algo assim era o que era intencional. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado por me parabenizar. Eu vou fazer chover. E com o Fireman eu irei acabar. Lastamente depois daquilo tudo ter um chefe simples é meio que uma surpresa aqui. Quer saber? É melhor o suficiente utilizar o tiro carregado. Uau! Isso foi estúpido. Ok. Só o Fireman. É só o Fireman. Só que dessa vez eu tenho um tiro carregado. Lastamente. Morrer contra o Fireman. Absolutamente vergonhoso. Como vocês podem perceber. Sinto que o foguinho ali estava bugando por eu estar próximo da... Próximo da parede. O que não era algo que acontecia no Mega Man 1 mesmo. Raro momento de regressão de... Computador? Ok. Oh. Seria esta uma referência a Mega Man 2? Possivelmente. Zigurati. Antigo. Nós... De novo com as pedras da fase do Stone Man. A impressão me... Yeah. Alguém tem que, tipo, fazer um contador de quantas ases tem... Esses tiles aqui da fase do Stone Man utilizados. Porque eu acredito que a quantidade não é pouca. E, honestamente, a quantidade desses ventiladores aqui também não é pouca. Assim como os caranguejos ali. Tem... Tem simplesmente algumas coisas que são favorecidas aqui. E essa música realmente me lembra da fase do Shadow Man. A ponto de parecer um remix. Mas eu acho que é simplesmente uma coincidência. E tem outro jogo que tem música similar. Ok. Esse rato não estava oferecendo perigo algum. Mas ele, sem dúvida alguma, me deu memórias da última fase de Sonic Advance 2 por algum motivo. Tipo, tem ratos de cabeça pra baixo na última fase de Sonic Advance 2? Eu não tenho certeza. Mas... Se isso... Oh... Ok. Isso é uma maneira muito criativa de se utilizar essas boas de futebol. Ok. Primeiro, acabar com esse Stegossauro aqui. Antes que ele seja um problema grande. Ei, ei. Vire-se. Hum. Filho da mãe. Simplesmente olhando pelo lado errado. Eu acho que o rabo dele deveria ser vulnerável. Só porque ele tem uma quantidade absurda de energia aqui. Que realmente é algo que incomoda. Ok. Eu pensei que aquilo seria inteligente. Eu realmente pensei. O que usar? Quer saber? Mísseis não é uma boa ideia. Isso é uma bela arma defensiva, mas... Ok. Quer saber? Sal. Fazendo sucesso aqui. Isso... Só que é um lugar realmente criativo. Tem... Design bastante agressivo aqui. E uso muito bom desses caranguejos. Ok. Se a gente passa aqui por baixo. Sim. Isso não parecia como um lugar que você podia atravessar. Mas esse lugar aqui definitivamente parece como... Um daqueles reatores de Mega Man 03. Ok. De novo com os dinossauros. Ok. Pelo menos este aqui... É um que só está sendo um obstáculo que a gente não... Não é para destruir. Sem dúvida alguma, é bem mais tranquilo do que obstáculos que a gente sinceramente tem que destruir. Meu, isso é brilhante. Isso é brilhante. Eu acho que, sei lá... Nos primeiros momentos brincando com a Ingen, o criador disso aqui simplesmente entendeu, descobriu essa interação e pensou... Eu vou fazer uma fase baseada nisso e vai ficar incrível. E a verdade é que sim, ficou. E acho que vai ser bem curto, levando em consideração que a gente já está... Ok. Yeah. No final, nós estamos. E enfrentaremos Vesper Woman. Faça chover. Oh, e ela é fraca contra a chuva. Quer dizer, faz sentido, mas ao mesmo tempo eu estava meio que preparado para utilizar fogo contra ela. Especialmente considerando que o Hornetman, se eu não me engano, é fraco contra a arma de Magma Man. Mas eu não tenho completa certeza sobre isso. Ok, bunker em 2000 e alguma coisa. Tentando reconhecer essa música... Será que é de... Oh. É literalmente de 20XX o roguelike, não é verdade? Ok. Eu compreendo. Eu acho que eu compreendo. Enfim, uma coisa que eu acho... Que é um incômodo e eu acho que eu reclamei quando eu joguei 20XX no canal... É que tipo... As músicas têm volume inconsistente. Não sei se eu reconheço exatamente se isso aqui é música de... Ah, quer saber? Tanto faz. Haverá confirmação nos comentários. Isso é algo. Ah, será que a gimmick funciona? Não. É uma gimmick específica daquela fase. Bom de se saber. Eu saltei diretamente naqueles espinhos... Que eu sabia que estavam ali. Quer saber? Então faz. Está na hora de simplesmente deslizar rapidamente por aqui. Porque... 20XX é um jogo no qual você vai rápido. Então, naturalmente, eu devo ir rápido aqui com ou sem obstáculos. Eu posso ter superestimado o quanto que o jogo queria que a gente fosse rápido. Deixa eu... Deixa eu pegar um e-tank aqui e deixa eu utilizar o buzzer novamente. Só porque você tem opção... Não significa que você deve. Ok. Tentativa 2. Vamos não cair no buraco ali. Mas a mente aqui não foi simplesmente puramente vergonhoso. Isso aqui não era nem difícil. E tipo, o jogo não vai colocar buracos ali enquanto você está fazendo aquilo. Tipo, confie no level designer. Isso aqui não é uma fase que se encontra no esgoto. Ou as granadas fazem você ver um pouquinho ali. Ok. Isso... Isso é algo legal que eu não tinha cogitado ali. Ok, aranha. Sai fora, aranha. Muito obrigado, aranha. Ok. Beleza. Agora eu estou... Parado. Ok. Legal que foi colocado ali o inimigo só para você realmente analisar o movimento e perceber que você estava parado ali. É tipo, semi... Uma piada. Ah! Oh! Apertei o botão enquanto eu ainda estava no hitstone. Aquilo foi desagradável. Ahn... Ok. Correr ou não? Ahn... Correr. Oh! Quer saber? Sabe o que aquilo parecia? Isso parece quando você está tentando cruzar uma avenida movimentada e fica tentando esperar os carros deixarem você passar. Eu acho que isso é uma bela maneira de você descrever o que está ocorrendo lá. O escudo aqui é realmente bom. Exceto quando uma granada aparece diante de você. Ok. Vamos tentar utilizando escudo de fogo. Escudo de fogo, realmente bom. E o jogo está dando armas ali para a gente. Então, escudo de fogo permanece sendo realmente bom. Ahn... O fato de você encostar em coisas invencíveis aqui não é super legal. Mas ok. Vamos simplesmente utilizar escudo. Armas de escudo não são as melhores de todos os tempos. Mas quando elas são, elas absolutamente são. Ok. Vou entrar calma nessa hora. É tanta coisa de se desear. Oh, meu Deus. Ok. Não era tão complicado assim. Eu pensei que eu tivesse que, sei lá, subir a linha, mas não, não, não. Nada disso. Ok. De volta a isso aqui, só que com espinhos dessa vez. Oh, e o jogo faz os inimigos aqui. Ok. Ali. Ali eu não tinha como saber. Ali eu simplesmente não tinha como saber. O jogo faz você retornar aqui. Sério? Ahn... Hum... Hum, 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 hum. De fato. Isso é preocupante. Ok. Temos escudos, mas ok. Deixa eu respeitar um pouquinho mais essas aranhas aqui e lentamente. Considerando que eu não tenho muita energia de arma. Isso aqui faz, tipo, parte do plano e etc. E legal que o jogo tem diversos timings ali de você lidar com as aranhas. E, ah, saindo mais devagar aqui, acaba tudo dando certo. Tipo, isso é uma fase que faz parecer que você deve ir rápido, quando, na verdade, nem tanto. Isso apoia um gameplay bem mais cauteloso. Ok. Isso aqui é, tipo, horrível. Eu não gosto disso. E, ah, ok. Continuo sem gostar disso. Ahn... Ok, granada. Ahn... Tinha que ter um checkpoint antes dali. Eu não sei se o jogo está dando dicas suficientes. Pra falar a verdade, eu acho que o jogo realmente não está dando dicas suficientes pra mim. Então, yeah, eu... Hum... Hum... De fato. Tá bom, pelo menos dá pra gente avançar um pouquinho mais rápido aqui. O que é legal. Mas... Raios, o que eu faço ali? O jogo, sei lá, acaba... Aqui eles são uns pulos às cegas. E lembra quando eu tinha dito que era pra confiar no designer? Eu não tenho mais certeza se eu deveria. O jogo está dando dicas. Não há dúvida de que dicas estão sendo dadas pelo jogo. Mas... Ok. Eu simplesmente não tomei a dica que o jogo deixou ali de cara. Ok, isso é brilhante. Isso é brilhante. É muito bem feito. É o oposto de brilhante. Tem muitas sombras e escuridão aqui pra falar. Ou... É o fim da fase. Gui! Ok. Quem a gente vai enfrentar aqui? É... Ok. Algo que eu absolutamente não desejo... Para ninguém. Hum... Fazer chover não é a melhor coisa do mundo. Mas... Quer saber? Tá servindo. Tá servindo e o Toadman não está sendo muito capaz de atacar como consequência. Mas mesmo assim eu tô levando uma surra. Ok. Somente Toadman. Vamos atacá-lo da maneira que a gente enfrenta Toadman. Eu não me recordo de nada aqui em 20XX. Quer saber? Eu poderia terminar a frase ali. Eu basicamente não me recordo de nada de 20XX. Tchau.